Bom gente, eu sou o Sérgio, seja muito bem-vindo a esse canal, acabei de colocar aqui 5 litros deu 30 reais na moto, não fiz teste de consumo ainda gente, nessa moto, no canal e hoje no vídeo eu vou falar com vocês aí sobre o desempenho dessa motinha na estrada moto cruz sim, 150, pequenininha gente, mas você vai ver que ela anda bem pra caramba pro tamanho dela, e eu vou falar pra vocês comparado as outras motinhas aí, obrigado viu aí, são 11, 11 e 2 da manhã, tô saindo do posto, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o consumo da moto, tá bom, deixa eu entrar aqui, tá vendo os carros Bom gente, vamos falar hoje sobre o consumo, consumo não meu Deus, vamos falar hoje sobre o desempenho gente, na BR, eu já fiz alguns passeios, vou falar viagem não, a gente fala não é só a viagem, mas eu fiz alguns passeios com ela, e me surpreendi bastante com essa escuta, eu acho que você também vai se surpreender, se você acabar adquirindo essa motinha aqui que é um bom custo-benefício hoje, tá bom, não sei o dia de amanhã, não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas é um ótimo, um bom custo-benefício, tá Sérgio, você tá falando isso aí, mas você andou com ela, sim gente, andei, mas antes disso, vou pedir para você deixar seu like, se gostar do vídeo, deixe seu comentário, qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários, beleza? Então vamos começar com o vídeo, você andou com ela Sérgio? Já sim gente, já fui com a praia, já peguei o Rodanel aqui em cima, fui com a praia com ela, deixei eu sair da frente aqui, que esse carro tá querendo entrar com tudo, sabia que ele ia fazer isso, então já peguei o Rodanel, já peguei a Dutra, já, meu, já, já, já peguei a 381, então eu já andei um pouco com essa moto em rodovia, antes de fazer esse vídeo, pra me estar falando com vocês, beleza? Gente, o desempenho dessa moto, pra moto, tá bom, pra essa scooter, é muito bom, muito bom, como assim Sérgio, muito bom, o que que é muito bom pra você? pra você andar ali 80, 90 por hora, cara, tranquilo, 100 km por hora, tranquilo, esse carro tá querendo passar de qualquer jeito, eu não sei aonde que ele tá querendo entrar, tranquilo, se você for querer, se você quiser andar com ela a 100 km por hora, é uma scooter gente, que ela é mais forte, gente, pelo que eu já ouvi falar, né, falar, isso aí eu já ouvi falar, a PCX, PCX ela é, ela é mais forte que a PCX, mais forte que eu tô falando em velocidade final, e o que eu posso dizer, que ela com certeza anda mais a DV, a DV, mas o bom da DV da Honda, que ela tem mais tecnologia, tá bom, ela vem com, ela já vem com ABS na frente, atrás é normal, né, o freio normal, mas já vem com isso aí, o painelzinho, tem mais informação, e ela é mais macia, do que essa moto aqui, se você for enfrentar bastante buraco, a DV se sair melhor, tá, mas o motor, essa daqui, me surpreende, me surpreendeu, eu tô vendo essa daqui, gente, pra um scooter de 150 cilindradas, tá ótimo, dá pra você pegar a rodovia, tranquilo, no meu modo de ver, né, gente, no meu modo de ver, pena que hoje tem bastante, bastante caminhão, não vai dar pra mim mostrar pra você aqui, por enquanto tá dando pra mostrar pra você aqui, a velocidade que ela chega, mas assim, entre 100, 110, 110, ela vai tranquilo, 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 essa motinha aqui, dá pra você tomar multa com ela sossegada, pode ficar tranquilo, olha como tem carro vindo, cara, olha só, 113, sem fazer muito esforço, caramba, como tem, como tem caminhão, do lado oposto, pra vir, eu ia até em Juquitivo, mas não vou não, com esse monte de caminhão aí, não sei como é que tá, não sei se tá tendo algum acidente lá na frente, sei lá, não sei se é só até o Rodanel, mas a missão foi abortada, vamos até Itapcirica mesmo aqui, e vou retornar, e eu continuo conversando com vocês, cara, assim, acertou bastante, nesse motorzinho aqui, motor refrigerado A, 149 cilindradas, torque de 1,29, alguma coisa, alguma coisa assim, não é torcura essa moto, não tem um torque, absurdo, né, absurdo de bom, mas, dá pra você andar com ela, pegar, cidade, principalmente, cidade, principalmente, gente, isso aqui, melhor do que isso aqui, não precisa, pra cidade não, melhor do que essa motinha aqui, e dá pra você pegar a estrada, tranquilo, claro, gente, se você não for aquele, cara, corredor, se você não pegou, se você não é aquele cara que, que pega a estrada, a milhão, gente, é isso que eu quero falar pra você, tá, se você pegar, pega a estrada, normalmente, entre 100, 110, cara, essa moto aqui, tá de bom, moto não, essa scooter aqui, tá de bom tamanho, você vai se surpreender, com esse motorzinho aqui, como eu já falei, a DV, gente, a DV, eu já andei na DV, a DV não passa, de, 103 km por hora, quando ela chega a 102 km por hora, ela limita, ela tem um limitador, então, isso faz com que ela não ande mais, vai acontecer algum acidente aqui, meu, ela tem limitador, que faz com que ela não ande mais, deixa eu passar aqui, ela não ande mais, a N-Max, eu já não sei, tá, a N-Max, eu já não sei, a N-Max é uma 160, eu já não sei, se anda muito melhor do que essa, eu nunca andei na N-Max, pra mim poder, realmente, falar pra você aí, se anda mais, se anda menos, se anda a mesma coisa, como é que é, mas, que é uma, é uma scooter, muito bem vendida a N-Max, pessoal, caiu na graça, do brasileiro, a N-Max, mas, essa motinha aqui, gente, se você quiser pegar uma praia, 100 quilômetros, aí, 100, 150 quilômetros, cara, vai de boa, essa daqui, vai de boa, uma motinha, que, cumpre, o que promete, tá bom, e pelo valor, tá valendo, muito, a pena, tá, pelo valor, claro, que, eu sempre falo, que todas as motos aqui no Brasil, são muito caras, eu acho um absurdo, pagar 16.500, numa motinha, dessa daqui, cara, é muito caro, mas, eu acho um, você, se eu já acho um absurdo, pagar 16, numa moto, dessa, imagina, pagar 24, num ADV, então, não tem nem comparação, tá bom, mas, é muito caro, eu acho, muito caro, pagar 16.500, numa motinha, simples, como essa, cara, um ADV, é bonita, pra caramba, mas, não vale, cara, não vale, nem, ferrando, o meu dinheiro, o seu dinheiro, eu já não sei, mas, o meu dinheiro, não vale, caramba, tá cheio de carro, será que, aconteceu alguma coisa, e eu não vi, cheio de caminhão, ou é só, até a entrada, do rodo, o anel, Mário Covas, tem um carrinho, parado aqui, isso é um perigo, o carro bateu ali, será que, é só isso aqui, não sei, mas, vamos tentar, mostrar um pouquinho, o desempenho, da motinha, para vocês, em rodovia, NMAX, tem coisas, bacana, né, que vem, com ela, chave presencial, é, controle de tração, essas coisinhas, vem na NMAX, eu não sei, para que, controle de tração, numa moto, 160, mas, o pessoal gosta, acha bom ter, então, controle de tração, na NMAX, numa moto, 160 cilindrada, cara, controle de tração, para falar a verdade, para você, para que, mas, é um chamativo, a mais, para colocar em propaganda, um carro, um carro que eu queria ter, é o Azira, cara, sou doido por esse carro, Azira, então, assim, estou tentando, falar com você, aí, e, tentando mostrar, um pouquinho, do desempenho, dessa moto, olha só, 118, está vendo aqui, anda bem, esse motorzinho, responde, muito bem, muito bem mesmo, para uma scooter, uma scooter, 150, agora, escuta, está linda, pra caramba, eu gostei demais, é a Cruisin, 300, cara, que moto, show de bola, que motinha, show de bola, a X Max, né, X Max, também, a outra moto, que eu, que eu, vamos dizer assim, na linguagem, popular, paga um pau, é uma moto, linda demais, aquela X Max, mas são todas muito caras, eu acho que são, essas motos, não vale o preço, né, não vale o preço, que o pessoal cobra, não tem condições de pagar, 32 mil, numa, numa, numa Coricin 300, é muito dinheiro, é muito dinheiro, para pouca moto, para pouco motor, um caminhão ali, soltando, a areia, para caramba, deve ser esse caminhão, da frente, esse, nesse aqui, deve ser esse, era o puto anel, entrada sempre, é assim, a gente está fazendo, ultrapassagem aqui, aqui é a subida, 95, estou subindo, de correto, será que esse caminhão, vai entrar, espero que não, tá, vou tentar mostrar, para você aqui, se der para mostrar, para você aqui, o desempenho nela, né, em uma BR, vamos tentar, mostrar para você aqui, a gente quer subindo, tá, por isso que perdeu, o desempenho aqui, mas vamos ver, como é que ela se sai, está ali, tem uma CG de trânsito, o pessoal, acelerando, meio forte, vamos ver se, ela consegue chegar, naquelas motinhas ali, gente, lembrando, eu estou sentado, tá, não estou tentando, na moto, para ela poder andar mais não, está 121, está vendo aí, e eu estou chegando, naquelas motos ali, que estão, que estão acelerando, forte ali, com certeza, aqueles dois ali, eles estão acelerando, que a moto está acelerando, eu falei aqui, só para, esse carro estava, dando certo, então, deu para você ver, um pouquinho aqui, da, da cruz sim, desempenho dela, na estrada, gente, deu para mostrar, para vocês aqui, um pouquinho, mesmo com o trânsito, deu para você, observar bem, esse motorzinho aqui, trabalhando, na estrada, para mim, está de bom tamanho, pela, pela moto, pelo valor da moto, tá bom, qualquer dúvida, é só deixar aqui, nos comentários, vários, grande abraço, a todos, mas dá para passar sossegados, dá para passar sossegados, e fiquem todos, na paz de Deus, fui gente, aqui direto, de Itabum, da Serra, São Paulo, tchau, tchau.